Boa noite a todos Boa noite, boa noite Tudo bem, Pepe? Oi, Dayari Eu só queria dizer que o site das legendas Acha que eu tô falando em inglês Então a primeira coisa que ele legendou foi Bom Voyage, Waluigi E eu achei isso fantástico Vamos mudar a língua Português, Brasil Oi, Mad Estive pensando por que tem Netflix pro Wii Mas não tem Netflix pro Switch Te faz pensar, né? Porra Real Será que agora voltou ao normal? Tu tá entendendo o que eu tô falando agora? Alô, legendas Não, ele ainda acha que eu tô falando em inglês Deixa eu dar um refresh Language Tá em português? Português, Brasil Tá certinho Ok, agora tu vai Agora ele tá botando em português Já é Terminei minha primeira série em live hoje Ah, massa Massa Parabéns Foi Mario, Neto Eu vi que tu tava Que tu tava no Mario Mas eu não pude assistir Eu sinto muito Deixa eu ver como é que tá a legenda aqui É, tá ok Tá ok Eu queria fazer a seguinte Que é Botar duas linhas Eu acho que botar duas linhas ia ficar legal É Tá, deixa Na verdade Eu quero Eu quero que fique desse tamanho Desse tamanho aqui E daí eu faço assim E eu quero que caiba nesse espaço Então vamos diminuir o tamanho da fonte Cadê o tamanho da fonte? Text Size Diminui Vai diminuindo Deixa eu ver em 3 Como é que fica? 3 cabe 3 cabe 2 linhas Posso até aumentar um pouquinho Eu acho 3,3 Como é que fica? Alô, duas linhas por favor Estou falando Estou falando Para ficar com duas linhas É, acho que assim ficou ok Vou aumentar um pouquinho só Tá Joia Joia Vou ser muito gringo O site da escola não tá funcionando Vou ter que ficar Poxa vida né Rafa Que coisa O site da escola não tá funcionando Bah Problemão né Imagina que horário Não sei se as lives Quando você vai comprar Vou fazer Exatamente Tá certíssimo No ano vendo as suas lives Muita coisa Não tem problema Não tem problema As pessoas também Vem quando pode né Bebi em live Quando eu acabei Fui pra prefeitura da cidade Pra fazer uns negócios Tava muito difícil Meu Deus do céu Mas tu foi tipo Louco da cachaça Fazer as coisas Pra não entender Meu Deus Vai com calma Cara Devia tirar cocaína Antes de voltar Vai te dar uma energia Com certeza Ah Botei isso pra cá Pra não ficar na frente Não pode ficar na frente Não pode ficar minimizado As legendas Que isso não para de funcionar O que eu ia fazer mesmo? Ah eu ia Gente eu imiti A minha primeira nota fiscal eletrônica Hoje eu fiquei tão feliz Assim ó Depois de muito tempo Tentando aprender Eu consegui O Vitinho me deu uma ajuda Aí eu fiz os bagulho E consegui Emiti hoje O que é bom Porque eu tinha que emitir Até amanhã Essa nota no máximo Então que bom Que funcionou Ah Eu já sou Eu já estava meio distorcido Mas aconteceu algo Muito ruim comigo hoje Poxa Magic Que pena Sinto muito Se tu quiser conversar Sobre isso Tamo aí Tô assumindo esse cara Da prefeitura Rindo sozinho Merchando idiota Red Bull e Pinho Eles cancelam Vender o cu Pelo mercado livre Não Não Eu só Só vendia minha alma Por uma semana Pra Pra Trabalhar Que nem eu falei Eu falei no começo Da live de ontem Mas não tinha quase ninguém No começo Quando eu falei Então eu falo de novo Eu peguei um Eu peguei um trampo Pra semana que vem Que vai do dia 4 Ao dia 11 Vai ser uma gravação Do documentário Pelo Interior Do Rio Grande do Sul Então eu não vou estar em casa E semana que vem Não vai ter live Por causa disso Eu vou estar trabalhando Fora de casa Não vai ter live Semana que vem Então vocês estão avisados Mais uma vez Eu vou avisar Mais vezes ainda Então não se preocupem Mas é isso E é pra isso Que eu precisava emitir Essa nota Mas então Vamos começar Agradecendo Nossos Patrocinadores Da live No apoia-se Muito obrigado Victor Guimi Dani Raul Mad Melancia Rafael E Daeri Muito obrigado Pelo apoio De vocês Eu amo vocês Muito obrigado De verdade Vai fazer tour Na zona das missões Não sei se a gente vai Não sei se a gente vai até lá A gente vai Vamos subir o Rio Jacuí Vai ser Vai ser interessante Vai ser massa Mas então Rolou A gente vai Vamos terminar Na terra da minha avó Também conhecida como Passo fundo Gente Dá um abraço Na Duda Por mim Beleza Beleza Me ajuda a fazer Nossa escola eletrônica Depois por favor Eu preciso Tá bem Eu te ajudo Eu não sei o quanto Eu vou poder te ajudar Porque tu tem que fazer Tipo Sabe No site da prefeitura Da tua cidade Então Assim Vai ser um processo Um pouco diferente Do que foi pra mim Provavelmente Andei pesquisando É Pra mim O que eu precisei fazer Eu tive que Entrar no site Da prefeitura E tal Procurar Por nota fiscal eletrônica Daí eles me redirecionam Pra uma página E daí na página Tá disso Tipo Ah Aqui estão os passos Pra tu fazer A nota fiscal eletrônica Você me fala Talvez eu entenda melhor Sim, sim A gente fala depois Eu tô dando tipo Um resumão agora De como é que foi Mas a gente Eu posso explicar melhor Pra ti depois Ah Precisa ter o perfil No site da prefeitura Né É Tu vai criar uma conta Provavelmente No site da prefeitura Ah E daí tu vai ter que Tipo Cadastrar a tua empresa Tu vai ter que Tipo Solicitar Ah Tu vai ter que solicitar Tipo Um certificado digital Da tua empresa Aí quando tu receber Esse certificado Tu se cadastra No No portal Da Da nota fiscal eletrônica Da tua cidade E daí Quando tu se cadastrar Aí tu vai poder Emitir nota É Desnecessariamente Complicado Mas né Agora tá funcionando Então Tô feliz Não preciso mais Ficar usando Nota de papel Tem mais fácil Entender Quando eu não tô bêbado Costuma ser Costuma ser Ahn Gameplay de fraude fiscal Eu acho que com nota eletrônica Vai ficar até mais fácil De controlar Quanto que eu tô recebendo Por ano Porque pra quem não sabe Quem é MEI Não pode receber Mais de 81 mil por ano Eu não tô nem perto De receber tudo isso por ano Mas tu recebe mais de 81 mil por ano Tu não se enquadra mais como MEI A partir disso Tu tem que Tu tem que se registrar Como microempresa Ao invés de microempreendedora Vou receber meu primeiro salário Dá-lhe Dá-lhe Foi o primeiro a gente Nunca esquece É bom Vai gastar com o que? Cachaça? 214 Esse primeiro mês Tá bom? Tá grande? É isso aí A vida Freelancer Comprou dois boot Oi? Agora eu tô Ainda tá o filtro? Sim O compressor ainda tá aqui Ok, jóia Ah Vamos abrir o forge Vou economizar Isso sim Muito bem Muito bem Não seja que nem eu Que eu tipo Pega um trabalho E daí eu fico tipo Uau Eu vou receber dinheiro E daí eu fico tipo O que que eu compro? Depois vocês não vão gastar em jogo Com certeza Ai ai Não, mas esse dinheiro vai ser bom Porque eu vou Eu vou recuperar uma grana Que eu gastei no Com despesas médicas Pro Bart, né Então vai Vai me ajudar isso aí Marte mimindo Sim Nenê Amimir Cadê aqui Amimir Quase matei o Luffy De susto O que que tu fez? Tadinho Minha primeira Combrou com o meu cartão Foram incríveis 2,99 E água Oxigenada Pra descolorir o cabelo Acho ótimo Acho ótimo Bart Bart Comida Comer Ah, tá ferrado No sono mesmo, hein Se nem comida Acordou Nada Acorda Peço pra beber Deixar de ser Banco Brasil Virar bar de bola Eu assino Eu assino Essa aí Eu assino Deixa eu pegar Nossa Ah, esqueci Que ele tava lá Que tava tudo escondendo Joguei na cama Bateu Ó, não Tadinho Pobrezinho Do nenê Corta todo o cabelo Combina todos os fios Pra fazer um fio Super longo Ah E daí cola de volta Na cabeça Daí tu pode quebrar O recorde de Cabelo mais longo Isso ia ser foda Tá cheiroso agora Tacando ele no banho Tava fedendo A casa toda Olha, não é muito bom Dar banho em gato Sabe Não é muito recomendado Cabelo de um fio Ah Fazer um fio Tipo grosso Também Ah Dá pra fazer Tipo um Um fio Só dessa grossura Esse aí é bom Também Esse aí é bom Mas vamos jogar Um manizinho Cruzada Que que é isso? Nossa Acho que a Rapunzel Deixou o cabelo Daquele jeito Ela foi cortando E colando De volta É É Acho que foi Isso aí mesmo Será que Eu Assim Tá Acho que assim Funciona Deixa eu Faz duas linhas Por favor Duas linhas De legenda Tá Quase corta Mas tá bom Tô fudido Precisava emitir A nota Hoje Tu não tem Nota de papel Tu pode Emitir a nota De papel E mandar uma foto Onde é Essa legenda Que eu não tô vendo Não Aqui tem Na tela Principal Não tinha Na câmera Olha pra baixo Meu rei Como funciona Isso É um site Que ele Eu acho Que ele usa A detecção Ele usa A detecção De voz Do Google Talvez Eu não sei Que detecção De voz Que ele usa Mas ele vai Convertendo Pra texto Automaticamente Aí eu Só tipo Tô capturando A janela Do navegador Dessa página E daí eu Coloquei Ah Confusando a nota Ah ok Não O bloco De notas É tipo Não é tu pegar Uma folha Do caderno E escrever Tá ligado Tu vai Na prefeitura E daí tu fala Ó eu quero imprimir Um bloco De nota fiscal E daí eles Te dão um papel Que tu leva Numa gráfica E daí tu entrega Pra eles Fala ó Eu quero imprimir Eu quero imprimir Esse bloco De notas aqui E daí Eles olham Tipo Ah tá Beleza Volta no outro dia E daí tu volta No outro dia O bloco tá impresso Lá Daí tu paga E daí tu leva Teu bloco de notas E daí tu pode né Preencher As notas E daí Emiti-las Mas emitir Notas eletrônicas É mais barato É de graça Na verdade Não precisa pagar Pra imprimir A nota Que besteira É muito besteira Acho que a gente Devia só escrever Num papel Ó eu fiz isso aqui E cobrei tanto E mandar uma foto E daí é isso aí Documento oficial Ele ia até bem cedo E eu não sei Com o que rimar Com Júlio Macedo Achei Achei justo Então vamos lá Vamos voltar Para a alvorada Vamos tirar a musiquinha E eu tenho boas notícias Eu consegui Um Ah Eu co... Cadê o shader? Cadê... Cadê o shader? Ah eu acho que eu desliguei o shader Pra... Pra farmar os bichos Mas eu consegui Um... Um fisting Eu consegui o fisting Tamo grande A gente tem todas as partes Só que essa aqui não tá upada Eu percebi Tipo Agora há pouco Então eu vou ter que matar uns bichos desses Pra... Pra... Pra upar isso aqui Mas isso não deve demorar Porque é só a gente ir pra uma... Algumas das cidades que tem... Algum templo perto Tinha alguma... Tinha alguma vila que eles ficavam fazendo spawn o tempo todo né É só a gente ir pra essa Não teve trabalho pra mim em setembro tra... Setembro tá... Setembro tá foda É às vezes é a vida... É a vida de freelancer né Às vezes não tem trabalho Ahn... Shaders... Qual que eu tava usando mesmo? Eu acho que era esse Eu tinha experimentado alguns né Eu disse perimenta da... Não foi isso que eu disse Mas tudo bem É assim ó Ele... Nem sempre ele detecta exatamente o que eu tô falando Porque a minha dicção não é das melhores Mas assim... Se chegar alguém... Ahn... Se chegar algum espectador não ouvinte Já tem alguma ajuda, sabe? Então eu acho... Acho válido Eu não consegui deixar mais bonito do que isso ainda Eu... Ainda estou trabalhando nisso Ver se ele entende a dicção da Mônica Fiquei curioso Ai... Será que ele entende se eu falar assim? Ai... Talvez não Ou talvez sim Ai... Ele tá entendendo Que super... Que sopa Quase... É... Quase Fala... Au au... É meu cu que te dá tchau Racismo contra sulista Bah net Assim... Bah... Instalei um negócio Trifeliz que ia traduzir o que eu tô falando Mas ele nem me entende Mas que barbaridade Sulistas são oprimidos Com certeza Somos muito oprimidos Ahn... A gente tava... Era... Jacaré... Osasco? Faz tempo que a gente não vem pra Osasco Talvez era aqui que tinha... Que os bichos ficavam aparecendo Ahn... Jacaré pagou assim É a cidade que foi escolhida Pra... Pra receber o nome Qual que era a cidade Que eles ficavam aparecendo agora? É a... A minha pergunta A minha dúvida Ahn... O ordem do jogo parece que tá meio alto Na real Vou baixar isso aqui um pouco Ou é só tipo as 300 moedas Que eu tenho no bolso Que ficam balançando Enquanto eu corro Aí é foda também Que porra é essa? Que porra é essa? Vocês querem me atacar? Tu tá com cara de quem quer me atacar Tu tá me seguindo Ahn... MIRMAX WORKER Que porra... Que... Tem aranha... Tem formiga gigante Nesse jogo agora? Já não basta as aranhas? Porque ele censura Não gostei É, eu também não gostei Mas tipo Não tem como desligar Tipo a censura já... Que porra é essa? A censura já tá desligada Só que ele... No site ele diz que tipo Não dá pra desligar 100% Por algum motivo Ahn... Eu tô... Imediatamente distraído com isso aqui E eu preciso ver o que que é Acabou minhas tochas Filho da puta Ok, mas tem luz aqui embaixo Por algum motivo Ok Ah, ok A gente... Eu já não... Pera, pera Eu acho que eu já vi um ninho desses, né? Ahn... Ok Tem um problema com texto na tela Que eu não consigo não ficar lendo É, tipo... Talvez leve um tempo Pro pessoal se acostumar, assim Ahn... Com a legenda na tela Ahn... Eu também Eu... Se tem legenda na tela Eu sempre leio Eu sempre... Eu não consigo não ler também Ahn... Mas... O... Eu tenho que deixar a página do navegador Que tá fazendo a transcrição aberta Porque senão ele para E é incrivelmente distrativo Ficar o bagulho atrás do jogo Subindo as letras atrás do jogo É... É... Bem ruim Porque eu fico olhando Mas eu tô aprendendo a ignorar E fingir que não existe Que nem os meus problemas Eu ainda acho que esse jogo tá muito alto Ou é só pra mim Pode ser só pra mim também Tá... Eu acho Que não era essa cidade Que fazia spawn dos anjos Porque se fosse... Não, pera Eu acho que é assim É... Tão ali eles Tão ali eles Eles ficam nas pirâmides Ok Tá bem alto sim Ok Ahn... Achei muito legal Inclusivo Sim, a ideia era essa Era deixar a live mais inclusiva Au! Por que que eu tô pegando fogo? Não, porra Por que que eu tô pegando fogo? Parou, porra Au! Au! Eu vou ter que botar meu olho Eu vou ter que botar meu olho, né? Pra brigar com vocês É isso? Sai daqui Me dá essa porra Inclusivo com surdo Exclusivo com... Pessoal com desce de atenção Assim, ó Que se tiver distraindo muito Vocês tapam a parte de baixo Da tela Pra não aparecer a legenda Aí vocês não Não ficam distraídos Pode ser? Eu acho que eu não vou morrer de frio No deserto Então vamos botar esse aqui E vamos tomar uma água Aqui Tá E vamos pegar mais Narcologia ainda faz Quando o Steel gagueja Ela só completa as palavras Com whatever É boa, é boa Stop 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 Ah, eu já vim aqui Olha só Uau Ah, porra Caiu lá embaixo isso Eu tirei as TNT daqui Eu definitivamente não tirei as TNT daqui Olha só Agora eu tirei Vocês podem... Com licença Eu tô assim, ó Fazendo um bagulho importante aqui E vocês estão... Cagando na minha cabeça Literalmente Cagando na minha cabeça É bom quando fazem com vocês, né? Bah, no cu dos outros é refresco, né? Ele censurou cagando Ele censura umas coisas muito aleatórias Ele censura mijando também Esqueci de dar oi Oi, Dani Oi, Dani Tudo bom? Cadê? Eu preciso de mais Eu preciso de mais Eu provavelmente preciso de mais Sai Vai daqui Vai daqui Ah, não Eu estou com medo Vem cá Vem cá Stop Vai vir mais, não? Pode vir mais Danificado Tá melhor Ah, que bom, bebê Que bom que você tá melhor Fico feliz de ouvir Tá, vamos pegar um XPzinho Então, enquanto isso, né? O que que é... O que que é isso? Isso é alguma coisa? Tem alguma coisa aqui dentro? Será? Eu imagino que não Mas, sei lá Não tem mais nenhum bicho ali Eu tô entediado Se a Dani tá bem Eu tô Não, não, não Especifico o que? Mas tu tá Especificou que não Não tá bem Tá alguma coisa O importante é tá Tá Virou um... É, virou um... De... Tu De você Wide Ô, faz tempo que a gente não... Não tem um wide Um bom e velho wide Olha só Uau Que saudades Deixa eu botar um cronômetro aqui Joia Back to game Vai ver Eu tenho que, tipo Dar um espaço Dar um espaço Pra eles Spawnar Ah, isso é... É bom farmar isso aqui Porque daí Eu posso vir aqui Matar os bichinhos Matar os deuses Os anjos Aí eu Dou uma volta Procuro uns zumbis Que eu tenho que matar também Só, acho que Só alegria Só alegria O que é que eu... Parece um templo Um templinho O que é isso ali? É um poço? Acho que você é um poço Você é um poço? Você é um poço Ok Socorro Estou preso no poço Socorro Estou preso no poço Não estou mais preso No poço Está tudo bem Realmente não vai ter aula hoje Mas a carreta tem Mais texto pra ler Joia Joia Comporto no poço Querido ou não Tutune Beleza Vou botar tutune Ah, com licença Moço 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 É Ok, ele não pode me pegar aqui Tutune Peraí Só os clássicos Cadê o... O bagulho não está aberto Ah, porra Vai abrir? Ele vai fechar Ah não Ele abriu Ele abriu Ajuste de áudio Oi Alô? Está ouvindo? Ah, ok Ele está ouvindo Voice box Tutune Tutune Funcionou Faz tempo que eu não uso Está funcionando Certinho Direitinho Ele censura Cuceta Não Joia Não funcionou Tem como combar O tutune Mais a tua malaca Ah, não Isso Isso não tem como Isso não tem como fazer Não funcionou Tutune? Peraí Ah, agora sim Agora sim Cuceta É incensurável Cuceta Está liberado Cuceta Pode falar Gente Assim, ó Tranquilo Faltou 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 Eu ativar O voice team De verdade Eu só troquei a volta Mas não estava ligado O bagulho Aí complica um pouco De verdade Mais alguém por aqui Mais algum anjo Cadê? Você parece um anjo Só que não tem asa Oh, meu Deus Se um dia tiver Fácil é em casa Eita, porra Que explodiu Que explodiu Ah, tu está jogando Coelho Ah, tu tem muita vida Puta merda, hein Ok Arco Inventário cheio Tá Isso aqui eu não preciso Isso aqui eu não preciso E meu pai Tá me ligando Peraí 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 Meu pai Tenho que atender Um segundo Ok Desculpa, gente Estamos de volta Obrigado Obrigado Pepe Também te amo Então Meu pai me ligou Pra ver Coisa de vacina Porque Aparentemente A minha irmã Tomou a segunda dose Hoje Mais cedo Do que Tava previsto Porque ela tinha marcado Pra fazer a segunda dose E daí Ela ligou Na verdade Pra marcar De fazer a segunda dose No posto E daí o posto Falou que Eles estavam sem dose Aí Tavam ligando Pra outros postos E daí Descobriam Que tinha um posto Que Tava fazendo Tipo Era só chegar e fazer Tá ligado Pra quem Pra quem Tava com Tipo A partir de oito semanas Tipo Só Chegar lá e fazer Tão fazendo Hoje e amanhã De manhã Vão fazer também Aí Como eu Tô na nona Semana Da Da minha primeira dose Talvez Eu vá Pra Novo Hamburgo Hoje de noite Pra ir fazer A segunda dose Amanhã de manhã Não me pega Por favor Por favor Eu te pedi Com carinho De jeitinho Então Talvez Eu tome a segunda dose Amanhã Foda-se Vamos ver Vamos ver Vai ser até Melhor Porque A legenda Colocou Puta merda Como Porn Merda Assim É porque A legenda Tava trocando Foda Pra fotos É Ela deve Ela deve Ela deve Trocar Puta Pra Porn É Exatamente O que ela faz Puta Não Puta Ele não quer Ele não quer Escrever Puta Aí Aí sim É Não Até A A Produtora Do Desse documentário Que eu vou fazer Ela tava Até bem Preocupada Porque eu só tinha A primeira dose Ela foi me falando Dos protocolos Que a gente vai seguir Eles vão Disponibilizar ETI Pra todo mundo Escaralho E tudo Então ela falou Que eles vão Tomar Vão ter que tomar Cuidado extra Comigo Porque eu só tô conseguindo Com a primeira dose Ela vai ficar feliz Se eu conseguir Com a segunda dose Ele 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 troca Ele troca Foda pra funk E funk Pra funk E na legenda Fica lindo Meu pai tá me ligando De novo Vão 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 Uma moça No meu olho Ok Gente Acho que agora Agora Tá tudo certo Ok Eu estou morrendo de frio Eu percebi Isso é uma É uma coisa Que tá acontecendo Na verdade Eu não tô Morrendo de frio Não tô Tomando dano Mas tudo bem A gente pode guardar As coisas aqui A gente tem tempo Tem tempo Ah Não Isso foi só Pro Meu pai me ligando Porque O meu tio Ele vai ir pra Novo Hamburgo Levar a minha prima Porque a minha prima também vai Tomar a segunda dose Assim Vocês estão me ouvindo Né Bom Se vocês não estão me ouvindo Tem a legenda Não vai morrer de convite Morrer de poter Não Não Tá tudo bem Tá tudo bem Ah Quer dizer Ah Aí eles Eles estão em Porto Alegre E daí eles vão ir pra Novo Hamburgo Aí eles vão me dar carona Então A live provavelmente vai acabar mais cedo hoje Gente Porque Quando eles Tiverem saindo de casa Eles vão me avisar E daí eu vou ter que Desligar tudo aqui Correndo Ah Pra eu Ir embora com eles Vou deixar o meu perto aqui Por favor gente O que tá saindo Mad Ô Mad Obrigado por ter vindo Beijo Beijo Ah Tio Eu boto essa porra Tá me enchendo o saco Isso aqui vai em bloco Ah Pode ir aqui também Ah Eu tenho Eu tenho que falar com a Com a minha prima Pera aí Ah Deixa eu chamar Só pra eu pedir pra ela me avisar Um pouco antes Deve ter uma Mais ou menos uma hora ainda Cadê o grupo da família Aqui Agora cadê ela Ah Aqui Conversar Cuidado com o grupo da noite Aplicativos diferentes Tá tudo certo Sempre que tô passando mal Mas eu acho Tu fala Tá Tô só passando mal aqui De boa Para Para E que óbvio E que você sabe Só uma faltinha de ar Ou não Tá bom Bebê Só que você Sai um pouquinho Quer dar uma deitada Relaxar É Dá uma Dá uma acalmada Respira fundo Respira devagar Bebe água Isso Muitos conselhos bons No chat Aqui Tchau 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 Bota o nariz Bota o nariz no balão de gás Ele que tem bastante Não Não Isso Não faz Isso Isso Eu falei que tinha bons conselhos no chat Esse não Não é tão bom Ah Eu apertei o perdo Tá Tá tão escuro aqui Ah é Eu não tenho mais tocha No inferno Aqui E Aqui Uma aqui Jóia Perfeito Lindo Maravilhoso Vamos pegar isso aqui Vamos botar aqui Isso vai ser suficiente Ah Tão perto Ah é tão perto Ah foi quase Tá Eu provavelmente já posso desligar E o wide também Eu sei que eu passei um tempo Nas ligações Mas Acho que já compensou Tá Isso fica aqui Tá Isso é Isso é comida? Não Isso não é comida Ah Eu faço coisas com isso Ok Hum Vai aqui Sei lá Isso faz Bloco Só faz bloco Vai no baú de bloco Então O que que isso faz? Arma Vai um junto com o outro Perfeito TNT Bloco Ahn Esse ferro Eu posso botar no forninho Olha Já tem 64 ferro Credo Eu não tenho espaço Tô rico demais Cara Olha só Que problemão Tá Ok Isso Deve tá show Vamos voltar lá então Vamos voltar pro Osasco A gente tem que matar mais alguns Aquilo eram ferramentas de carne Eu prefiro não pensar muito nisso Eu prefiro assim ó O que os olhos não veem O coração não sente Não esquece o comprovante Da primeira dose do documento Sim pai Sim Eu tenho 24 anos Eu sei sair de casa Com meus documentos O que que eu ia ver? Ah é o timer Ah Pelo amor de Deus Não bate as botas Eu tô morrendo Eu vou morrer também Ah não Literalmente Quase o bota com falta de ar Ah não É não Gente Assim ó Tá proibido morrer aqui Tá bem? Ninguém aqui tá Ninguém aqui pode morrer Eu não deixo Onde é que era o bagulho? Ah lá Ah lá Vamos lá Tem que matar mais uns bichos aqui Ah pera Deixa eu botar isso aqui de novo Porque os Os malucos tacam fogo em mim Olá Eu tô tomando bem mais dano que os outros Ah porra Ah vou ter que descer lá embaixo Pegar o bagulho agora Eu vi o creeper aqui Eu te vi Bom se tiver o suficiente aqui em cima Ah não Tá Tem o suficiente aqui em cima Não vou precisar Buscar É só matar os que tem aqui Pega esse E tudo Esse aqui ó Esse aqui vagabundo Me dá teu ar Me dá teu ar Que tem gente precisando aqui no chat Vou distribuir ar pra vocês aí Proibido aumentar ou diminuir a população mundial nessa live Exatamente Ninguém pode ter filho Ninguém pode morrer Proibido Vamos lá Agora a gente bota o bagulho de novo Aqui 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 Yes Yes Level 3 Temos tudo que a gente precisa agora Isso vem pra cá Isso vem pra cá Como é que eu faço um Axe Head Gage Head Aqui Wooden guard Iron ingot Ok Eu tenho uma wooden guard aqui já né Não eu tenho uma iron guard Fui burro E eu transformei no iron guard Ok Aqui Wooden guard Pega uns ingot Ok Aqui Iron axe head Ok Vamos Fazer o bagulho Onde é que eu boto cada coisa Eu não sei Onde é que eu boto cada coisa Tá Eu acho que isso aqui é a base É base Isso aqui é uma base Que é o pommel Axe Pommel Isso aqui é o pommel Ok Head O Ok Ok Axe Ok 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 É isso aqui? Eu acho que é isso aqui Como é que eu faço um head 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 Você fica imortal Mas também ganha vasectomia de graça Assim ó Só vejo vantagens Temos o upgrade do Paxel Eu joguei o Paxel no chão Talvez O que eu fiz com o Paxel? Ah não Eu botei aqui Olha Que ferramenta bonita Né gente? Olha só que bonita Vai perder teu braço Aperta Eu tô muito curioso pra ver Shovel De 32 por 2 por 9 Eu tô muito curioso pra ver como é que isso funciona Mas eu vou dormir antes Fica falando pommel Por favor As regendas são muito Pommel 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 Que isso né? Ah por favor Pommel Vamos cavar o desenho Vamos ver O que que O que que acontece? Eu tô Não tem como ele cavar uma área de 33 por 2 por 9 Não tem como Né? Não tem como Abre uma receita de bolo na tela Quando tu passa Na tela assim Pommel 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 Olha tudo Pommel Nééééééééé Agora sim, hein Vamos cavar o deserto Um cavalo desenvolvedor Gente, a minha Que nem eu falei, a minha dicção Não é das melhores Então ele se confunde um pouco Isso é muito poderoso Puta merda Caralho, eu quero atravessar uma montanha Vamos cadar petróleo É, cavar reto pra baixo Lando isso aqui Quanto tempo pra eu atravessar uma montanha Vai caixar PC Pera, isso é areia? Não, isso é pedra Não enxergo Não enxergo, peraí Eu preciso do bagulho O barulho que faz O barulho que faz É assim que se minera É assim que se minera É assim que se minera Aí, ó Quantos eu posso cavar Até crachar o PC, será? Quantos blocos até crachar o PC? Será que eu atravesso a montanha Antes do jogo explodir? Sai daqui, terra Cavei toda a terra que tinha dentro dessa montanha agora Derrubando a casa com um reverb ASMR O que mais temos de upgrade? Pillow de enlongamento de pênis do posto de gasolina Essa aí é boa, essa aí funciona Já testei, confia Será que falta muito pra atravessar? Bagulho Ô Chegamos Chegamos Atravessamos a montanha Ai, tem uma torre ali Olha pra trás Ah, peraí que eu tô com sede Preciso tomar uma aguinha Meu Eu até spawnou o bicho aqui Olha essa porra Com licença Dá licença Upgrade Alfred Oi Será que tá escuro aqui? Ah, tá um pouquinho escuro aqui dentro, né? Ok É, gente Acho que... Não sei Pra mim Pra mim valeu a pena Esse tempo Ah, bosta Desculpa, meu Desculpa, eu não vou mais correr Foi mal Foi mal Foi mal Chegou na região dos lagos do Rio de Janeiro Eu sempre acho que tem uma porra de uma cobra no meu pé Mas é só o efeito sonoro mesmo, essa porra Ok Quando a gente precisar cavar muito A gente tem a ferramenta pra isso agora Tá vendo só Já spawnou o bicho Já tem pau no biju aqui Muito bom Puta merda Assim, ó Melhor coisa Que eu já fiz Foi botar essa legenda Tô vendo uma Uma das melhores Isso vai ser divertido Tá Ok Uau Uau Isso é realmente interessante O que a gente faz agora? Ah, eu tava... Eu tava farmando bicho pra... Fazer o Unk Charm, né? Era isso que eu tava fazendo A gente pode ver o que que falta Eu sei que eu preciso matar... Eu preciso de um... Um item que dropa de Elder Guardian Então talvez a gente tenha que achar um bagulho... No oceano Bagulhinho no oceano Vamos ver Vamos ver Vamos chamar o Leleque Ou será que a gente vai de Ariana Grande? Não parou de travar Se você secava Rapture Sai os dois da montanha Ai, caralho O que... Dani É a Ariana Grande? Você não viu ela? Ela tá sem... Sela E sem armadura também Será que eu tenho uma armadurinha pra ela? Eu tenho Tenho Pô, Ariana Grande merece um look, né? Porra Aqui e aqui Vamos dar ali Vamos lá, Ariana A gente tem que ir pra um oceano E algum lugar que ela não morra de frio Ela é grande Ela é definitivamente grande Ela é bem grande É um nome ótimo Ah, tem uma serpentina ali Ah... Isso aqui não é um oceano, né? É mais... É, isso é um lago Isso é um lago Pra que lado tem um oceano? Aqui pra baixo? É, eu acho que pra baixo Vai ter mais chance de ter oceano A única coisa é que ela não é muito rápida O Leleque, ele é um pouquinho mais rápido E tá, tá bem Eu boto a porra do bagulho Que não me dá hipotermia Pronto Eu vou ter que tirar ele Quando eu for entrar na água Porque eu tomo danos na água Se eu tô usando o bagulho Eu não posso Meu Deus Galinha voadora Claro, meu Toda galinha é voadora Tá, isso não é um templo Eu preciso de um templo Se alguém ver um templo aí Dá um grito Vai tomar no cu Desse ver o galinha voadora Pô, meu Vocês nunca viram Uma galinha gigante voadora? É isso mesmo? Tá, na moral O bagulho de enxergar no escuro Ia ajudar aqui, né Por que eu não posso usar esses dois? Que inferno Por que que esses dois Tem que ser, tipo No mesmo Slot? Que droga Ai, acabou o mar aqui Ah, tudo bem Tamo num deserto Tá, jóia Aqui eu não morro de frio Não, eu Eu ainda tô morrendo de frio Tá, eu vou trocar pro Leleque Porque o Leleque Ele tem a vantagem De voar bem mais rápido Ariana super grande pra caralho O nome completo Essa é pra quem não sabia Curiosidade O nome completo De Ariana Grande Revelado em live Vamos, Leleque Vem, Leleque Vamos, Leleque Leleque Pra que lado Você acha que tem um oceano? Pra cá O que que eu marquei Essa caveira aqui? Ah, o dragão verde, né É, eu marquei um dragão Tem um dragão verde aqui Tem um dragão morto Lá no chão Beleza Ó Eventualmente A gente vai ter que Explorar umas cavernas Eu acho Pra ver se a gente encontra Um dragão subterrâneo Que tem uma coisinha Sobre dragões Subterrâneos É que Eu não sei se é com certeza Ou se é só tipo Uma chance maior De serem fêmeas De nível 4 ou 5 E dragões fêmeas De nível 4 ou 5 Podem dropar ovos E eu gostaria bastante De conseguir Um ovo de dragão Eu peguei uma Recall potion Claro que não Porque eu sou idiota Porque eu sou muito burro E eu não peguei Uma poção De voltar pra casa Isso é uma vila Isso não é uma vila Droga Eu já ia dizer Se tiver uma Waystone aqui Tem uma Waystone aqui Eu estou salvo Ah Lelec Oh Ok Eu dei dismiss no Lelec Né Ok Ah Vamos pra Acri Jr A gente já troca o nome Daquele lugar ali Eu só quero pegar Uma poção Aqui Joia Tu fica aí Tá E daí a gente já pode Voltar pra lá Que nome que pode ser Só que é uma planície Que lugar Que é uma planície Eu não sei nada De geografia Então eu não sei Sei lá Tipo Sei lá Mato Grosso É É planície Eu não lembro Brasília Brasília é bem plano Brasília é super plano Real Brasília Pronto Pode Pode sair daqui Ok Ah E eu tô morrendo de frio Então vamos Tá Vamos Botar isso aqui Por que que essa árvore Tá pegando fogo Exatamente Por que que essa árvore Tá pegando fogo A nada Realmente A nada Não tem nem lava Em volta O que que botou fogo Nessa árvore Tem um dragão Por aqui Ah tem um dragão Bem ali Olá Ah ele tá Ah ele tá mimir Ah ele tá mimir Gente Que fofes Au Ô porra Vai atirar a flecha No dragão ali Vai Vai O cara construiu Uma casa do lado Do ninho do dragão Esse aí é corajoso Esse aí é corajoso Ok Torre Outro dragão Tem bastante dragão Em volta dessa Waystone Aqui ó Tem uma pirâmide gigante Foda-se Isso é uma vila? Não Isso não chega a ser uma vila Tem tipo Duas casas Outro dragão Ali Cuspindo fogo Nas coisas Muito querido você Eu quero um oceano Não tem um oceano pra mim? Em algum lugar? Tô notando muito deserto Pouco oceano Outro dragão Se ele tá morto Não, ele tá dormindo Torrezinha Mais pirâmide Outro dragão Com licença moço Não vou te incomodar Essa é uma mioca gigante? Tá bem Ó Ó Ó Ó Que que tu tá tentando carregar, jogo? Que que tu tá tentando carregar? Que tu não tá conseguindo? Uh, isso aqui Ah Ok Essa floresta é muito difícil de gerar Pelo visto Mas isso aqui é bala Isso aqui é massa É tipo uma Tem uma basezinha aqui dentro Que tu pode entrar E tipo Pegar pra ti Mas eu tô numa missão agora Não posso me distrair Eu já faço isso muito normalmente Tá Oceano? Não Rio Combustão espontânea É, pode ser Oh Ok O que que é isso? O que que é isso? Ah Tudo bom, jogo? Tudo bom Caralho Caralho Cusão Olha isso aqui Olha essa porra Ah não Tá Não Isso aqui eu preciso entrar pra ver Tá ligado? Isso aqui eu preciso dar uma olhada Porra O que que é isso? Ah, tem um spawner aqui Tem um spawner Spawner de que? O que que é isso? Wither? Tá, pode deixar aí Wither Spawner de Wither é bom na real Ah Olha só Isso pode ser um bom lugar pra farmar Wither Ó, tem uns bolos Pô Lugar massa esse, hein Tem uns bolinhos Pô, não vou atrapalhar Não vou atrapalhar a gurizada muito não O que é isso? Tem um dragão aqui dentro Peraí, perdão Tem um dragão aqui dentro Jogo, você colocou um dragão aqui dentro Jogo Tá contra o boss secreto Abraham Lincoln Pô, meu Deus Eita porra Ah, zumbi louco Ah O que? Sai Mamãe, eu vou marcar isso aqui Não, isso aqui é bala Isso aqui é bala? Pô, fui longe pra caralho, hein Isso aqui é bala? Pô Isso aqui é bala? Na moral Tá, ok Olha, tem uns blocos de ouro ainda no bagulho Carai Pô, foda Tem um dragão Dá pra farmar Wither É ele O dragão é o Lincoln Olha isso aqui Isso aqui gerou aleatório, né Isso aqui não é Não é construção Ai, porra A gente tem que assassinar Lincoln? Ah, meu A gente não pode mudar a história, né Alguém tem que assassinar Lincoln Tá, peraí Alguém tem que fazer, tá ligado Ai, porra É, eu acho que na outra vez foi mais de surpresa, assim Mas tudo bem Ah, eu acho que eu tô batendo no Leleque também Sei lá Ah, caralho Quebrou a janela Senhor presidente Senhor presidente Acalme-se Senhor presidente Leleque, você tá bem? Que que esses corações do lado da... Leleque, sai Por que eu tô preso? Eu tô... Ah Eu tava preso na boca dele Morto Ok Bom Olha só que bonito isso aqui, véi Vai, tem uns blocos de esmeralda ali ainda Ô, louco Um blaze Bah, tu vai dropar o item que eu quero Não Bah, ia ser massa se ele tivesse dropado, né Terracota Ah, pena que ele destruiu metade do lugar, né Mas tudo bem Tudo bem Vamos... Né, vamos fazer o... Fazer o esquema agora Não, vamos desperdiçar isso aqui Ok 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 Eu não tenho nada contra vocês Pega essa calça aqui Ah, isso aqui era um baú que quebrou Tá Au É, eu não sei Tá Vambora Aqueles corações Que estavam, tipo, do lado Da... Embaixo da minha comida Era a vida do Leleque Porque, tipo Ficou vazio uma hora E o Leleque não morreu O Leleque tava ali ainda Então, tipo Era a vida do dragão, aquilo? Fica confuso Estou com sede No entanto Aguinha Chamar o Leleque de novo Vamos... Vamos seguir viagem, Leleque Vamos seguir viagem A gente tem que achar um oceano ainda Dá um F5 aqui Ó, é aqui Eu adoro que... Eu adoro que essas estruturas Elas spawnam com, tipo Um chãozinho também Ó, aqui Isso aqui, ó Já tem um navio afundado ali Aqui vai ter um templo Aqui vai ter um templo Certeza Bah Certeza Aqui, ó Certeza Absoluta Vai ter um templo aqui Em algum lugar Em algum lugar Ah, não, 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 não Sereia, não Sereia, não Castelo voador aqui Eu senti pela sombra Dragãozinho Oi, amigo Ah, pequenininho Pitico esse aí Aqui? Ah, não Só um desses Leleque? Ah, não As minas estão me puxando Ok Tu tem certeza Que tu quer fazer isso? Tem certeza Que tu quer fazer isso? Assim, ó Não sei se é a melhor ideia Pra ti Eu não sei se é O melhor plano Pra vocês Me chamar pra cá Cadê a outra? Tinha três Au Leleque, foi tu? Ah, não Foi o frio Ok Ah, porra Tá chovendo agora Ah, merda Tá É assim, ó Ou eu vou Ou eu coloco Ah Ou eu coloco a coroa E eu paro de morrer de frio Ou eu fico sem Quer dizer Eu paro de morrer de frio E fico tomando dano da chuva Ou eu fico sem Ou isso aqui é um hipogrifo Um hipocampus Hipocampus Hipogrifo é o que voa Pô, um hipocampo Posso montar nele Foda É assim Se eu Se eu ficar com a coroa Eu vou tomar dano da chuva Se eu ficar sem Eu vou ficar tomando dano do frio Então acho que O frio me dá menos dano Parece, na verdade Do que a chuva Daria Tá, vamos aproveitar E vamos ver o que tem aqui, né Blocking power Econômico Ouvi, senhor presidente O Chrome travou Meu creio de vaneu Se tu desse Um baseado Para um gonfio Ele te levaria Para o templo mais próximo É uma coisa assim Olha só Não sabia disso Tá Não sabia disso, não Meu Deus do céu Scarlet Lacedon Que porra que é um Lacedon Lacer flame Não O que tem aqui Spell breaker Recovery 3 Protection 3 Tá Acho que é isso, né Lightweight Penetration 5 Vampirismo 2 Vampirismo 2 Moisturize Vampirismo 2 Não sei o que é Moisturize Mas eu também quero Ah, o Electro entrou aqui Que barulho é esse? Vou almoçar e tomar banho Bom fim de lé Ah, jantar Boa janta Boa janta, Dani Boa janta Boa noite Eu não sei Eu realmente não sei que horas vai encerrar a live Porque tipo Pode ser a qualquer momento Tô só esperando Me avisarem Tipo, ó Saímos de casa Na verdade Eu torço para que eles me avisarem Que porra é essa? Au, au, au Parou a porra Que isso, seu, hein Ahn Esse bagulho dos golfinhos parece muito útil Exceto pelo fato de que eu acho que não tem golfinho nessa versão, não Então a gente tá meio sem sorte Ah, mas, mas, hein Ok, senhor barco Tu se acha mais importante do que o mar, é? Tá bom Tá bem Não, porra, né O dia que já se viu Não, não, não Vamos Se ele, se ele se acha mais importante do que a porra da água Quem sou eu pra discordar O que que é isso? É só um banner Só um bannerzinho Olha Olha Tem muitas coisas aqui Alguma útil? As of vendor Isso pode ser útil Mas a gente já, já achou o fim, né Ah, se bem que o portal do fim não fica marcado no mapa, né Tá, a gente pode explodir o barco também Um monte de peixe Tá O que que aconteceu aqui? Por favor, deixa eu abrir o meu atlas embaixo da... Ah, olha só ele... Porra, sério isso? Sério isso, meu? Vem cá Vem cá Sai, porra Vem cá Não, agora eu vou só de raiva Cadê? Cadê? Vem cá Vem cá Ah Pra onde eu não fui Olha Que que porra é essa? Que que é isso? Ah, o buraco sem água Ok Por que que tá... Ah, e isso aqui era um... Tipo, um formigueiro Ou sei lá É nóis Definitivamente era... Era um... Tinha um formigueiro aqui E por algum motivo ele foi completamente escavado Ok É o barco dos piratas do Caribe É algum barco, definitivamente Cadê o Leleque? Ele meio que parou de se transportar até mim Caralho, mano O que que aconteceu com a geração de mundo aqui? Deu uma... Deu uma zoada legal Bom, o Leleque não vai vir, né? Preguiçoso, caralho Ok Estou aqui Aquilo ali é uma vila? Não, é só um bagulhinho Tá Tá, é por isso que tá zoado no mapa É... Tem um buraco gigante aqui Caralho Mais sereia lá Ok Por que que tu tá atacando as lula, meu? Deixa elas em paz O que que elas fizeram pra ti? Bah, cara, chato pra porra Parib dos piratas Pepe, a... A conta Dark Pepe não é tua Se ela não for tua Tá, e... Tipo, e te incomoda De verdade eu... Eu bloqueio É só me avisar Ah, tem spawners aqui Ok Ok Uma coisa aqui Não Uns bichos esquisitos E pra cá Pode ter alguma coisa? Pô, meu Só queria... Só queria, sabe Uma... Um templo Um templozinho, sabe? É pedir demais Tá chovendo aqui Emba... Tá chovendo Embaixo d'água Tá chovendo Cadê? Cadê esse templo? Chuva no mar Chuva dentro do mar É, foda-se Será que eu consigo aumentar ainda mais a minha velocidade de corrida? Eu posso Done Só um templo É só o que eu queria Pô, meu Faz isso comigo, não Templinho A torre Eu não quero torre, não Vontade de usar o comando locate Eu acho que eu nem posso Acho que... Comando não tô nem habilitado nesse mundo Que isso? É isso? É isso aqui? Achei? Achei? Filho da puta É outro desses Inferno Não quero isso aqui Eu quero templo Vamos ver os livros que tem aqui, pelo menos Protection 3 Nada Eu acho que eu nem vou conseguir colocar mais encantamento na minha espada Então não tem nem porquê ficar pegando encantamento de espada Aqui não tem nada Advanced Smite High Jump Power 4 Se fosse Advanced Sharpness Não, já tem Advanced Sharpness É Se fosse Advanced Eu preciso de Advanced Protection Ah não, eu botei Protection nas coisas já, né? Tá, então eu não preciso mais de Advanced Protection A não ser que eu faça outro set de armadura com Advanced Protection Aí talvez É, tá, beleza O que que é isso? Water Jet Charge Começar eu vou me dar... Não é isso aqui... É, não, isso aqui não é Porra, meu chateado Chateado Real Que eu ainda não achei um tempo Serpente Serpente pra caralho Pra cá nada Templo Esse é um barco Esse é um barco Acho que acima da água é mais fácil de ver, né? Eu só não consigo ficar acima da água e olhar pra baixo Esse é o problema Templo Templo Alô, templo Ah... Não Ah sim, não Não é... Colisão, me solta Não era isso que eu tava esperando, não Isso aqui é a entrada... Isso aqui é a entrada pra dungeon Não Não Mas isso aqui é uma dungeon, né? Isso aqui é uma dungeon? É, aqui ó O spawner É uma dessas dungeons aqui Ah, ela tá completamente submetida Ah, oi 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 Sim Sim Oi Pera, mas vocês não são os Elder Guardian Eu preciso de Elder Guardian Vocês não dropam o que eu preciso Ah, spawner deles Ah, porra Que doido que ele botou um spawner desses bichos aqui É, não É só spawner deles E eles não... Não são eles que dropam coisa É o Elder Guardian mesmo Eu sei, porque eu fiquei farmando esses no... No outro mundo por um tempão Até eu ler o nome deles É, caralho Aqui tá cheio desse... Será que não tem um Elder Guardian aqui em algum lugar? Será que não vai ter um spawnerzinho de Elder Guardian? Será que eles não botaram? Não foram legais comigo? Se é um Elder Guardianzinho Um só Um só Um spawnerzinho só Acho que não, né? Foda Foda Que merda Que merda Que porra é essa? Ah, mas hein? Que que é isso? Ah, não, tu sai pra lá Que porra é essa? Que porra era essa? Ah... Eita, esse é do outro grupo Uma tilápia grande... Ah, uma tilápia normal Só que muito grande Era só isso Tá O bom do anel O anel de regeneração é bom Porque ele meio que Anula a minha hipotermia Você tá bem? Amigo Gente, é... Primo do Richarlison Congelado na água Moça, com licença Eu tava vendo Com licença Ah, eu acho que o meu jogo Tá lagando um pouquinho Talvez Acho que o meu jogo Pode tá lagando Um pouquinho Olha, ó É o Alexon Oi, Alexon Ah, mais disso Ótimo Mais disso É, eu gosto disso Minhocão Minhocão de olho Roger B Não, porra Até o minhocão Se mexia mais Que aquele ali Eu voltei Ou isso é outro barco? Não, isso é outro barco Pau, que Bela bosta Que tá esse mundo Em questão de tempo Né, que que é isso? Você gera aí Ah Onde? Onde estou? Ah, tô vindo pra cá? Ah, beleza Ah, ok Tá, eu não vou me meter nisso Eu adoro que As que estavam me encantando Morrendo Ah, tu veio atrás de mim agora É isso mesmo? Você tem certeza? Você tem certeza Que tu quer fazer isso? Tá bem Tá bem, né? Tá, esse é um castelo Tá ótimo de ver Pra onde eu tô indo Eu só queria Um templo Embaixo d'água É pedir demais isso Ali 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 Achamos Achamos É isso aí Chegamos lá Chegamos lá Ok 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 Agora é só Eles Ah, tem um desses Aqui do lado Olha, lindo Tá Eu vou Eu vou já Abrir um espaço No inventário Aqui pra pegar Os bagulho Isso aqui eu não preciso Ah Isso aqui é só pra fazer bloco Essa porra Eu não preciso Ah Finalmente Sim Ela já não entende Alexon Por algum motivo Ah, já estamos com Mining Fatigue Ah, que delícia Que delícia Sim Me dá a Mining Fatigue Impressão Ou essa serpente É maior que as outras Tá Deixa o cru Pode ir Deixa o Tijolo Pode ir também Deixa eu tomar uma água aqui É, essa Essa serpente parece Um pouco maior Do que as outras Ou sou só eu Espacialmente Tonto e perdido Com essa água É, não Eu também Eu tô muito feliz Que a gente achou Finalmente Ah, ok É, agora ela veio Pra cima de mim Agora ela veio Pra cima de mim Ok, 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 ok E morreu Pega o Pega o bagulho Ok Tá A gente só tem que achar eles agora A gente só tem que achar eles Você comido mais alguma coisa? Tem luz aqui, ó Tem luz aqui Ok Jóia Quando você é os gurizados Vocês viram um Zelda Guardian por aí? Vocês viram o Zelda Zelda Guardian? Ó, essa aqui não é a salinha deles? Essa aqui não é a salinha deles? Cadê? Que dele, que dele Que dele Vai brigar com o caranguejo, vai Olá Aqui Elder Guardian? Elder Guardian? Só espera eu matar os bichos Depois de anos procurando E eles não dropar o bagulho Marca no mapa Eles fazem respawn? Eles aparecem Os Elder Guardian Eles fazem respawn Depois que eu mato eles? Ou tipo Só tem Só tem uns Em cada tempo? Se eles fizerem respawn Eu vou marcar Porque daí dá pra A gente pode voltar aqui Se a gente precisar De mais Cadê eles? Sai daqui Sai daqui Caralho, caranguejo Tem bastante vida Eu tô com Eu tô com mining fatiga ainda Tô Por 2 minutos e 30 Isso complica minha vida Eu ia tentar cavar Pra achar eles Mas pelo visto Eu não vou mais Talvez pra cá Fazem não Tá, então não tem por que eu marcar Uma Ah, vou marcar Só pra garantir Só pra garantir Né? Ali? Ah, aqui tem um Pegar Sai lá Morre Dropou o bagulho Dropou Dá ali Se pá é garantido Se pá é É drop Garantido Porque o O que eu matei No outro mundo também Dropou de primeira Agora é só sair daqui Por onde eu entrei? Excelente pergunta Por aí Ah, lindo Lindo, lindo, lindo Eu nunca mais Preciso achar outro Templo Glória O que tá acontecendo? Sai daqui Pepsi Man Pai, esse aqui é ainda mais Pepsi Man Tá ligado? Tá, meu Tô vazando já Deixa em paz Saco isso Nome pro meu atalho É Tilambo Tilambo é um ótimo nome Eu Pensei em sugerir alguma coisa Mas o Tilambo é perfeito Ahn Tá, ok Acabei de receber uma mensagem Da minha prima avisando Que eles tão Tão saindo Então Isso é um sinal Pra Filho da puta Tá, ok Não, tudo bem Eu posso Eu posso voltar pra casa aqui Tá, tá joia Tá joia Tá, tá, tá suave Tá suave Vamos guardar isso aqui Temos mais um ingrediente Do Unkshield Unkshield é uma porra Pra fazer em ambos os jogos Sim Sim Esse foi o nome do meu lombro Ah, Johnson Eu achei que Tilambo Tilambo era o nome do Do lombro E eu fiquei tipo Uau Isso é um nome muito específico Tá gente Vamos parar de morrer de hipotermia Que é bom E vamos Vamos encerrando então Porque eu Eu tenho que Ir embora Tem que ir pra Novo Hamburgo Me vacinar Amanhã de manhã Então Vamos ficar Vamos ficar por isso mesmo A gente fez tipo Um progressinho Na live Então não foi Não foi terrível A gente pegou Um item Do Unkshield Eu gostaria de Pegar Ou mais coisas Do Unkshield Mas vai ter que ficar uma só Antes de acabar Por favor Diz em voz alta Ok Day You Cool Day you Day you É isso Still is gone Vamos dar um save kit Vamos ligar uma musiquinha Eu tô Eu tô me aproveitando De que ela Ela pediu Meu endereço Ela pediu Meu endereço Então enquanto eles Por que meu mouse Tá bloqueando É por causa Do outro mouse Eu tô com dois Mouses ligados Ao mesmo tempo Ok Agora sim Ah Casteiro Meu conto É Pô Putz Caí no conto Falei que eu dou o cu Puta merda hein Como é que eu vou viver Agora Por que teu nome é esse Você não usa As unhas estileto Ou tu dança estileto Eu já fiz uma aula Experimental de estileto Na verdade Só que eu não dancei De salto Era uma aula Era aula de Street Barra Barra estileto Aí foi Foi divertido Mas não tinha salto Pra todo mundo Daí eu não dancei de salto Ah Mas então É isso gente Vamos encerrando Vamos agradecer Aos nossos Patrocinadores Ah Que são Um segundo Vitinho Guimi Dani Raul Mad Melancia Rafael E Daeri Muito obrigado Pelo apoio de vocês No apoia-se Um beijo Eu amo vocês Muito obrigado De verdade Ah Vamos Acabar então Muito obrigado A todo mundo Que veio Todo mundo Que participou No chat Quem não Participou No chat Também Muito obrigado Pela sua presença Ela é muito importante Nos vemos então Amanhã Lembrando que Quinta-feira Não vai ter live Porque eu tenho Uma reunião de equipe Desse trampo Que eu peguei Do doc Bem no horário Da live Então eu tô trocando A live de quinta Pra quarta Porque quinta Eu não vou poder fazer Então amanhã Mais Deltarune Pra quem já jogou Porque quem não jogou Não assiste Então quem já jogou Deltarune Venha pra live amanhã Quem não jogou Deltarune Joga Deltarune Pra poder vir pra live É isso Uma boa noite A todos Um beijo Até amanhã Gente Tchau tchau Oi Melancia Chegou no finalzinho Ou você tava aqui Você tava aqui Há mais tempo Eu tava falando Eu tô terminando Mais cedo hoje Cheguei agora Ah Eu tô terminando Mais cedo hoje Porque eu vou ganhar Uma carona Pra Novo Hamburgo Pra tomar a segunda dose Da vacina Amanhã de manhã Inclusive eu vou avisar O Vitinho e a Florencia Que esse posto Tá vacinando Que eles vão querer saber Então tá gente Um beijo a todos Mais uma vez Muito obrigado Por terem vindo Amo vocês Tchau 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 tchau